Nós estamos numa fase crucial para o futuro do país. As reformas são absolutamente imprescindíveis para desatrelar o país do atraso, fazer com que o Brasil volte a crescer de forma compatível com as suas potencialidades. Então, são reformas essenciais e a oposição estará à disposição do Brasil para que elas se concretizem. O diálogo com a nação servirá para que nós possamos chegar a consensos com a aprovação de reformas importantes para o Brasil.